Olá, você da engenharia, da computação e de produção, muito bem-vindo, de volta, legal? Vamos terminar esse outilceio aí da semana 4, beleza? Questão número 4, como eu já disse, da semana 4, cálculo 2, específico aí para a galera das engenharias, né? Vou dar um recado para você da engenharia, que é o mesmo recado que eu deixei nas aulas de matemática. Vejam os vídeos que estão sendo gravados também para a galera da matemática, ok? Quanto mais próximos vocês estiverem da linha de raciocínio, daqueles que elaboram essas questões e elaboram as provas, muito melhor. Você vai nadar de braçada na prova presencial, beleza? Esse exercício aí é um exercício que me deu muito trabalho, provavelmente deve ter ficado um período inteiro, se somar todo o tempo que eu fiquei envolvido com esse exercício. Você pega um período inteiro, uma tarde inteira, uma manhã inteira, full time envolvido com isso aqui, quebrando a cabeça, ok? E tentando chegar no resultado, legal? Então, o que nós temos aí? Nós temos essa função aí, nós temos essa integral, sob essa curva, eu estou chamando essa curva que deveria ser chamada de gama, eu estou chamando de φ desde a primeira aula, ok? Então, aquele gama que eu não sei escrever direito, eu estou chamando de φ. E o que o professor Possani traz nas aulas dele com φ, eu estou chamando de θ, que é a função potencial, daqui a pouco ela vai aparecer por aqui nessa aula. Legal? Beleza, maravilha! Então, nós temos essa integral, você tem que olhar para essa integral aí, e pensar o seguinte, vamos lá para uma espécie de rascunho. A minha função f, aliás, o meu vetor força, ele é do tipo p, i, mais q, j, mais r, k. Esse p é uma função, três variáveis, x, y, z, e esse r é uma função também de três variáveis, x, y, z. E esse r é uma função também de três variáveis, x, y, z. Você olha para esse exercício aí, você vai perceber que não aparece o dz. Como não aparece o dz, nesse exercício, esse pedaço aqui, se refere ao que nós, lá na força, lá no vetor força, estamos chamando de p de x, y, z. É uma notação, ok? É a componente do vetor força, nós chamamos, é uma função polinomial, polinomial não, é uma função que depende de x, y e z. E aqui, uma outra função, que nós estamos chamando de q, que também está em função de x, y e z. Beleza? Esse dx e esse dy, vem lá das derivadas daquele filhinha, né? O nosso filhinha de d, ok? Essa é a primeira, essa aqui é dx sobre dt, a primeira componente, e a segunda componente é dy sobre, dy sobre dt, né? Ok, mas aí, há todo um processo de integração em relação a uma outra variável, que é a variável s, cancela-se, nas aulas do professor Poisson, isso aí aparece, cancela-se esses termos, nós chegamos em dx, dy, que tem a ver, como eu disse, com o nosso vetor, né? Eu teve aula que eu esqueci de colocar isso aí, tá? Vetor filhinha de t, que é a nossa a nossa curva parametrizada, né? A função derivada da nossa curva parametrizada. A nossa curva parametrizada não foi dada. É difícil encontrar? Não, eu encontrei. Não é difícil. A curva é essa aqui, ó, filhinha, filhinha não, filhinha de t, é 3 por seno de t, 3 seno de t. Beleza? Se você pegar contei variante de 0 a π. Parametrizei a curva. Aliás, uma informação importante, né? A nossa curva tem esse desenho na figura, ó. Aqui é o ponto de coordenadas menos 3 e 0. Aqui é o ponto de coordenadas 3 e 0. Ok? E aqui em cima tem o ponto de coordenadas 0 e 3. A curva no qual o exercício se refere, que liga os pontos de menos, essa curva que é o fi, é o traço. Traço é sinônimo de trajetória, tá? Se você quiser acrescentar, vai aparecer esse nome em alguns lugares aí, ó. Trajetória, lembra da física, né? Aliás, a aproximação desse conteúdo com conhecimentos relacionados a física é imenso. Ok? Em alguns momentos chegam a se confundir. Então, estou indo do menos 3 até o 3. Então, a curva que aparece no desenho é essa aqui, ó. Ela está lá no desenho no exercício. De repente, você está assistindo a aula da Universo e você não teve acesso. Então, tem problema. A curva é essa aí, ó. Uma meia circunferência aí. Meia circunferência mesmo. Só que em um de menos 3 zero até 3 e zero. Tem um desse ponto até esse outro ponto. A trajetória é pouco importa. Ok? O sistema aqui, essa força, nós vamos chegar à conclusão, ela é uma força conservativa. Eu saio desse patamar, percorro, não me importa o trajeto que eu faço, eu voltei para o mesmo patamar, o mesmo patamar horizontal. Então, é uma força conservativa. Então, veja bem, me interessa então o meu início e o meu fim. Ok? Então, nesse contexto todo, na hora que você pegar T igual a zero, você vai parar nesse ponto. Se você pegar T igual a pi, você vai parar nesse ponto de cá. Ok? Então, o sentido pelo qual o exercício está pedindo não é o sentido da variação aqui do meu parâmetro T. que você bota zero, você está nesse ponto. Na hora que você bota pi, você está nesse de cá, mas você tem que fazer o caminho inverso. Beleza? Bacana, 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 bacana. Nossa primeira missão aí é reescrever o vetor força com as suas respectivas componentes. Lembrando que ele só tem componente I e componente J. Por isso que aparecem só dois termos aqui, só duas funções aqui de várias variáveis. Ok? Aquele vetor força lá, ele tem como componentes, vou colocar F de x, y, z, ele tem componentes o que nós chamamos de P, 4x³, y, mais 2xy, a quinta, mais 1. Essa é a primeira componente em x, a primeira componente do vetor força. Legal? A componente em x é o outro lado. Beleza, a segunda componente x⁴, mais 5x², y⁴. Beleza? Então, esse cara aqui é o que nós estamos chamando de P e esse aqui é o que nós estamos chamando de Q. Legal? E aí é o seguinte, você pode, adotar duas estratégias. Eu tentei fazer isso aqui no braço. Legal? Quando você fizer isso aqui no braço, tentar resolver essa integral, uma linha de ação, que é a linha de ação mais estúpida, admito, é você pegar no lugar que aqui não está dando cpu. Isso aqui é o nosso x de T, isso aqui é o nosso y de T. No lugar do x, você colocar 3% de T, no lugar do y, você colocar 3% de T e sair mandando o braço aí. Quem que é dx? É a derivada parcial dessa, do meu filhinho, né? Derivada parcial em relação a T. Então, você calcula o filhinho de T, ele vai ter coordenadas menos 3 seno de T e 3 cosseno de T. Pega tudo isso, substitui aqui. Cara, trabalho, louco. essa bota não vai chegar a lugar nenhum, vai chegar em termos misturados com seno e cosseno, alguns elevados ao quadrado, outros elevados ao cubo, outros elevados à quarta potência, certo? Só que resolver dessa forma é importante para você perceber que você não vai avançar se você não tiver subsídios adicionais, tá? Quais são esses subsídios adicionais? Você verificar se essa força F é uma força conservativa ou não. Se ela for uma força conservativa, você tem instrumentos adicionais para resolver essa integral que você está vendo, ok? E aí que está o negócio. Então, você pode descobrir se essa força F é conservativa através da utilização do rotacional. O rotacional, nesse caso aí, ele é um vetor rotacional de F para duas coordenadas, duas coordenadas não, duas coordenadas para a força, né? Uma direção X na direção, uma direção I na direção J, para duas coordenadas isso aqui vai ser derivada parcial de Q, essa aqui, em relação a X, menos derivada parcial de P em relação a Y na direção de Z. Ok? Você pode calcular, mas se você calcular, isso aqui vai dar zero. Beleza? Volta. Então, quando você calcula o rotacional, você encontra o valor para o rotacional igual a zero, o vetor nulo, melhor dizendo, nem sempre o seu sistema vai ser conservativo, tá? Então, para tirar essa dúvida aí, sabendo que se o sistema for conservativo, o seu rotacional é sempre um vetor nulo, mas o inverso não é verdadeiro. Em geral, não é. Quando o rotacional é zero, Alex, quando o rotacional é um vetor nulo, nem sempre a força F é conservativa. Para tirar essa dúvida, o que eu fiz? Mandei a ideia de função potencial, legal? Então, de que maneira nós vamos desenvolver isso aí? Aí, recordando, lá nas aulas do professor Poussani, para função potencial, ele usa Φ. Como eu já estou utilizando o Φ no lugar de γ, porque meu γ fica parecendo Y e confunde, didaticamente é uma porcaria, né? Como ele já está usando o Φ no lugar como eu estou usando o Φ no lugar do γ, na hora que aparecer Φ nas aulas do Poussani, do professor Poussani, se você for seguir as aulas teóricas dele, na hora que for aparecer o tal do Φ, você vai pensar em θ, tá? Então, usei θ no lugar do Φ e usei Φ, que é esse cara aqui, no lugar do γ, que parece um Y, tá? Beleza! Então, a derivada parcial da minha função potencial em relação a X é igual a P, ou seja, é igual a 4X¹y mais 2XY a 5ª mais 1. E a derivada parcial da minha função potencial em relação a Y é igual ao Q. Ok? Isso vai dar X à 4ª mais 5X² e Y à 4ª. Beleza? O que é que isso significa? Significa o seguinte, deixa essa informação aqui, significa o seguinte, existe uma função, o que é que é a tal da função potencial? Existe uma função que na hora que eu derivar ela, ou na hora que eu derivá-la parcialmente em relação a X, eu chego no meu componente que nós chamamos de P, que é a primeira componente do nosso vetor força, que é isso aqui. Essa mesma função chamada de função potencial, derivada parcial dela em relação a Y, vai dar o que nós chamamos de Q, que é a segunda componente do meu vetor força. Beleza? se isso acontecer, se eu encontrar realmente uma função que atenda simultaneamente a essas duas condições, eu poderei dizer que a força F é uma força conservativa. Isso é muito importante, porque trabalhando com forças conservativas, eu não vou precisar calcular a integral da maneira que você está vendo aí, substituindo X por 3 tosseno de T e Y por 3 seno de T e substituindo esse DX e esse DY também pelas componentes do fi linha de T, do vetor fi linha de T, ok? Não vou precisar entrar nessa bronca, legal? Então é isso que nós vamos ver a partir de agora, bacana? Legal, de volta aí então, vamos recordar, derivada parcial dessa função que eu estou chamando de função potencial, em relação a X, se eu encontrar o P, que é justamente essa função que você está vendo aí, e se eu derivar parcialmente essa mesma função potencial em relação a Y, eu preciso encontrar o Q, legal? E esse Q é aquele Q que eu exercício meu ensino, que está na integral, ok? Se isso acontecer, legal, o meu θ é a tal da minha função potencial, que é aquela função cujo gradiente dará, olha só, cheio de detalhes, cujo gradiente dará a minha função força, legal? Beleza, para isso então, eu tenho que integrar o que nós chamamos aqui de P, esse cara é o P, estou integrando o P em relação a X, da mesma maneira, estou integrando o Q em relação a Y, e perceba, eu vou encontrar os mesmos termos quando eu integrar ambas as funções aí, ok? Detalhe, esse G de Y não vai fazer diferença, porque na hora que eu pegar essa função e derivar em relação a X, derivar parcialmente em relação a X, ok? na hora que eu fizer isso, isso aqui é uma constante que depende de Y, então, não vai fazer diferença nenhuma, isso aqui é uma função que depende de Y, nessa perspectiva de derivar parcialmente em relação a X, esse cara desaparece, esse cara é como se fosse uma constante, ok? Você pode derivar essa função em relação a X, ao derivar essa função em relação a X, você vai chegar nessa daqui, que é a P. Ao resolver essa outra integral, que é a que está aqui embaixo, integrei aqui, em relação a Y, você vai chegar nessa mesma função, percebe que as duas são iguais, a exceção desse último termo, mas na prática aqui não vai fazer diferença, sabe por quê? Quando você pegar essa função e derivar parcialmente em relação a Y, você tem uma função que depende de X, nessa perspectiva que a gente tem conversado, isso aqui funciona como se fosse uma constante, então não vai fazer diferença alguma para nós, pode derivar aquela função lá em relação a Y, essa aí, beleza? Quando você derivar essa função em relação a Y, você vai chegar na função, em um dos componentes do nosso vetor força que eu chamei de Q, beleza? Então, esse aí seria um segundo passo em relação à resolução desse exercício. Essa função, esse vetor força é conservativo? E, S, E pelo seguinte, o vetor gradiente dessa função potencial que é esse θ que aparece aqui, ele é exatamente igual ao vetor força, ok? quando isso acontece, nós dizemos que o nosso vetor força é conservativo, beleza? Perceba que isso realmente vai acontecer, quem que é o vetor gradiente de uma função qualquer? É derivada parcial dessa função em relação a X como primeira componente, derivada parcial em relação a Y como segunda componente, e se o nosso vetor força tivesse uma terceira componente, essa terceira componente do vetor gradiente seria a derivada parcial desse vetor força em relação a Z, ok? Se tivesse uma terceira componente. Como isso é verdade, como realmente na hora que eu pegar a função potencial e derivar essa função parcialmente em relação a X, eu vou chegar no primeiro, na primeira componente do meu vetor força e em seguida na hora que eu pegar a minha função potencial derivar parcialmente em relação a Y eu vou chegar na minha segunda componente do meu vetor força, ou seja, realmente o vetor gradiente da minha função potencial tem como coordenadas justamente as coordenadas do vetor força. Quando isso acontece, meus caros, esse vetor força é um vetor conservativo, ou a minha força é uma força conservativa, legal? Recorda lá dos conceitos de física. Grosseiramente, porque eu não sou físico, fui estudante de física um dia, grosseiramente você pode entender que essa força não realiza trabalho, ok? Então, a variação de energia mecânica dela, existe variação de energia mecânica, mas a energia mecânica num ponto inicial é exatamente igual a energia mecânica num ponto final. Espero não ter falado besteira, legal? Só um Cristiano vai pegar no meu pé. Bacana? Mas a real é essa. Então, a partir disso, o que que acontece? Pra calcular essa derivada, essa integral toda que você tá vendo aí, você não vai ter que fazer aquelas substituições malucas. Não faça isso, eu perdi um tempo lascado pra saber se dava, né? Mas é evidente que você tem recursos mais inteligentes do que querer colocar a mão na massa desse jeito aí, tremendo de uma roubada, tá? Então, veja bem, nesse contexto, o nosso... Pra resolver essa integral aqui, nós simplesmente vamos ter que calcular a imagem do nosso vetor, da nossa função potencial no nosso ponto inicial, no nosso ponto final, menos o nosso ponto inicial, ok? Dá pra você fazer várias analogias aí com relação à física, mais especificamente aquela parte relacionada a trabalho e energia mecânica, né? Finalzinho ali do livro 1 de qualquer livro de física de ensino médio, beleza? Vou dar uma apagada aqui e vou voltar com o filé do boi, legal? Com o supra-sumo. Legal, pessoal, de volta aí, apaguei aquilo que a gente havia feito, tá? E agora, o... Fina festa, a conclusão aí. Então, como a nossa força F é conservativa, ó, ao resolver essa integral que na prática é a representação... Isso aqui é produto escalar, ok? Isso aqui, aquilo que você está vendo em cima é a representação disso, né? Nosso vetor radial, o vetor posição, ok? Ela tem coordenadas D, Dx, Dt, D, Y, Dt, ok? R é... Tem coordenadas XY. Bacana. Isso aqui que você está vendo é a mesma representação disso aí, só que... aqui foi feito o produto escalar, né? Então, para resolver essa integral que tem a... que pode ser representada dessa forma também, eu independo do... da minha função, da minha curva, do meu traço, ok? Não há necessidade de fazer aquelas substituições para você calcular esse vetor aí quando a sua força é conservativa. Eu só dependo, nesse caso, com F sendo uma força conservativa, só dependo do ponto inicial, que é o... o... o A, chamado de A, né? Ok? É... lá no meu... na minha função potencial, e do ponto final, que é o B, aplicado lá na minha função potencial, ok? A função potencial, nós descobrimos, né? Na hora que eu pegar FI de B, ou seja, na hora que eu pegar... é... quem é meu ponto final? Esse aqui é o meu ponto final, né? É o que eu vou chamar de B, e esse aqui é o meu ponto inicial, que eu vou chamar de A. Volta. Então, na hora que eu pegar FI do meu ponto B, aplicada a minha função potencial, menos FI do meu ponto A, aplicada também à função potencial, você vai descobrir o seguinte, FI não... é teta, né? A minha função potencial de FI de B vai dar zero. A minha função potencial de FI de A também vai dar zero. Como é que você descobre isso? Pega esse ponto de coordenadas 3 e 0, substitui na nossa função potencial que nós descobrimos. Você vai perceber que cada termo depende de X e de Y. A partir do momento que um desses valores é zero, tudo vai ser zero. Faz essa conta. Ok? Da mesma maneira, na hora que você pegar esse ponto A aqui e substituir todas as contas que você fizer, onde tenha... ao substituir esse ponto, lá na nossa função potencial, todos os termos dependem de X e de Y. Na hora que você define que um deles é zero, todos esses termos serão zero. Então, na minha resolução, o resultado final é esse aí. Eu vou ficar com zero menos zero, que é zero. Ok? Então é isso, pessoal. Resolvi o exercício. O valor que eu encontrei foi zero, mas, repito aí, no gabarito está dando seis. Então, se eu cometi algum erro, não visualizei. seguindo aí a trajetória do que o Stuart coloca no livro dele e a trajetória do que o professor Possani traz nas suas próprias aulas. O resultado deu esse. Se alguém, de repente, resolveu e chegou nesse resultado, seis, pode enviar para mim pelo Messenger do meu Facebook aí. Ok? Para mim dar uma olhada e, evidentemente, aprender com quem fez e deu o resultado aí da Univesp. Beleza? Te encontro na aula 5, então, nossa próxima aula e última aula relacionada a essa semana, essa odisseia semana 4. Beleza? Galera da Engenharia, galera da Matemática, muito obrigado aí pela confiança. Tamo junto, hein? Até a próxima aula.